Continua sendo procurada a mulher de 27 anos que feriu o marido, um homem de 36, com um golpe de canivete em governador Vladarosa. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação das agressões é o ciúme da mulher. Deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui. Ei Ivan, ficou com ciúme o canivete com o meu solto aí, hein? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você também amigo. Boa tarde a todos que estão conosco nesta sexta-feira aqui no Balanço Geral. Esse caso chegou pra gente do bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares, viu Nicomedes? Segundo o boletim de ocorrência, a vítima testemunhou que a companheira é muito ciumenta. E isso pode ter sido a motivação. Este homem acabou ferido no antebraço com um golpe de canivete, Nicomedes. Mas a confusão começou da seguinte maneira. Ele estava num local trabalhando e conforme consta no boletim, a mulher chegou e começou a esvaziar um dos pneus do carro dele. O homem então ouviu o barulho e abriu o portão pra ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu o portão, ela entrou, se apossou do canivete e desferiu os golpes. Isso está testemunhado pela vítima em boletim de ocorrência. Essa mulher ainda é suspeita de ter levado o telefone celular da vítima. A polícia fez buscas na tentativa de localizá-la, mas ainda não conseguiu. O ferido recusou atendimento médico, viu Nicomedes? Obrigado, Ivan, por sua informação. Que coisa, né? Discute, ciúme, não sei o quê. É, Ivan, estranho de ciúme é perigoso, viu? Isso é perigoso. Isso mexe com a cabeça da pessoa, Ivan. Viu? Não pode ficar sentindo ciúme de nada. Senão o sujeito fica desequilibrado. Pega um objeto qualquer aí e taca no outro. Nesse caso foi canivete. Canivete.